Olá, estamos aqui em mais um bate-papo do nosso talk show do PNQS 2022, celebrando 25 anos de sucesso. E a gente vai falar agora com o Luiz Claveval, ele é presidente da Aves São Paulo. Olá Luiz, tudo bem? Tudo bom, Sueli? Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Luiz. A gente queria já começar perguntando, na sua visão, qual a importância do PNQS nessa iniciativa que promove a melhoria da gestão das empresas no setor? Então, o programa é fundamental para o setor. A gente vê que tem muito o que melhorar. As empresas que já participam, já claramente, já têm resultados práticos nas suas operações e o Brasil é muito grande. Então, o PNQS tem um papel de melhorar muito a gestão em todo o país. E os 25 anos é uma história. A Aves é percursora sempre e o PNQS é um brand hoje da Aves, que realmente é um sucesso. E essa celebração aqui, realmente, está todo mundo em parabéns da Aves. Tá certo. E a Aves São Paulo sempre também muito, sempre percursora, trazendo novidades para o resto do Brasil. Então, eu queria que você falasse também sobre qual que é a novidade que a Aves São Paulo está preparando, aproveitando aqui esse... Então, nessa visão, nós que somos voluntários dentro da Aves, e eu aqui numa liderança na Aves São Paulo, a gente sempre visa tentar suprir o mercado das deficiências. Uma das coisas são os cursos, né? A Aves São Paulo tem vários cursos de altíssimo nível. O ano que vem a agenda já está cheia. Nós vamos divulgar logo no início do ano para que todo mundo possa se inscrever. E nós temos um evento agora, próxima quinta-feira, dia 8 de agosto, dentro do Centro Britânico, em Pinheiros, em São Paulo. Um evento presencial para trazer também uma experiência de sucesso, que é o programa Novo Pinheiros. O programa envolve todo o governo de Estado, tem participação do DAE, da Sabesp, da EMAI, da CETESB. Então, nós vamos fazer um evento de dia inteiro. Você que está nos ouvindo, não deixe de se inscrever. Nós vamos ter presencial, em torno de 150 pessoas, e transmitido online para o Brasil inteiro. Também trazendo esse programa de sucesso para mostrar para o Brasil inteiro, para que todo mundo possa se apropriar do conhecimento das tecnologias para poder difundir isso para o Brasil. Tá certo. Obrigada, Flávio Evaldo. Obrigado. A gente fica por aqui, com mais um bate-papo do nosso talk show, PNQS Ciclo 2022, celebrando 25 anos de sucesso no Oscar do Saneamento no Brasil. Tchau.